Rota 7785 é isso aí se você chegou agora no canal eu sou o Miranda Adriana é isso aí nós somos um casal que largou a vida tradicional e estamos morando numa van rodando o brasil fica com a gente aí hoje nós estamos na cidade de nova veneza nova veneza e a gente ficou cinco cinco sete 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 uma semana em balneário rincão e só choveu só choveu só choveu e ontem nós viemos para cá falamos debaixo de chuva mesmo que a gente quer fazer a serra do rio do rastro a gente falou vamos para nova veneza vamos para a veneza e aí o que que a gente foi agraciado hoje o sol gente só saiu olha ele olha o dia como tá hoje olha aí a gente dormiu aqui ó a gente dormiu aqui em frente essa casa o seu cão cão foi um espetáculo um senhor assim super gente boa não cedeu água a internet energia mas enfim é isso aí acompanha a gente aí eu vou onde a gente tirou algumas fotos do do daqui de nova veneza mas estava chovendo bastante mas eu vou postar aí tá bom acompanha a gente aí que a gente vai fazer a serra do rio do rastro é isso aí é isso aí pessoal tava indo embora e aí a mulher falou assim ai mas agora que tá só eu quero outra foto e aonde nós estamos de novo estamos bem na praça aqui do centro onde fica a gôndola e aí ela quer tirar foto na gôndola mostrar a gôndola para vocês a gôndola e aí em todo mundo só existem quatro gôndolas dessa da itália vindo diretamente de veneza essa aqui tá no brasil já desde 2008 fazendo jus daí é o nome dessa cidade linda nova veneza e aí Tchau, tchau. Nos despedimos de Nova Veneza e fomos direto para a Serra do Rio do Rastro. Acreditamos que entramos na Serra do Rio do Rastro, porque passamos a entradinha de Lauro Miller e começou a subir. Estava um sol super gostoso, mas já está caindo a temperatura e a gente nem começou, hein? Eu não sei não, como é que vai ser? Estamos na ansiedade aqui para ver como vai ser a visão lá do Mirante. São quase 1.800, 1.900 metros de altitude lá de cima do Mirante da Serra do Rio do Rastro. Logo mais a gente mostra o restante para vocês. A gente está no primeiro Mirante da Serra do Rio do Rastro. Estamos começando a subir. A gente parou aqui, olha. Estacionamento, olha. Está cheio de gente. E lá embaixo está sol, aqui está fechado de nuvens. Vamos ver aí como é que vai ficar, se vai melhorar o tempo ou não. É, pessoal, agora o negócio vai ficar bom. O tempo começou a chover. Vamos ver como é que vai ser essa subida aí. Mas eu vou filmar tudo, hein? Vamos ver como é que vai ser essa subida aí. Vamos ver como é que vai ser essa subida aí. Pessoal, fechou tudo, olha. Agora há pouco vocês tem tudo. Não, não deu dois minutos, fechou tudo a serra. Estamos no meio da serra do Rio do Rastro e fechou todo o tempo aqui. Está tudo fechado, não dá para ver nada. E como a gente já está em casa, que a gente falou, ah, vamos fazer uma comida então, um lanchinho para comer, né? Aí, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mas com esse tempo eu acho que nem vale a pena a gente ir pra lá então a gente vai seguir viagem para lá mais à frente e é isso gente terrenques a gente precisa levar no mecânico pra ver porque que solta o negocinho lá a mangueira do óleo da direção né amor conseguiu arrumar sim foi o mesmo problema não sei o que está acontecendo mas toda vez que sobe ele força demais ali e não sei o que dá mas graças a Deus sempre fora de perigo Deus sempre nos abençoando dia de Nossa Senhora Aparecida hoje gente obrigada tivemos um livramento de isso não ter acontecido no meio da serra é isso aí pessoal hoje nós dormimos aqui no mirante da serra do Rio do Rastro à noite não dava pra ver nada tava todo fechado de encerração agora olha a vista que a gente tem aqui fantástica fantástica a gente tem aqui no meio da serra do Rio 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 e aí estamos no quênio da Honda altitude 1.448 metros é você sai ali pelo terminou de subir a serra do Rio do rastro já a primeira entrada esquerda você já entra o acesso é bem tranquilo dá pra vir de vã carro normal e é bem pertinho e o visual é é bem bem bonito e aí pessoal a gente adorou aí o quênio da Honda estamos saindo daqui finalizando esse vídeo então da serra do Rio do rastro e o quênio da Honda continue aí com a gente se você tá até aqui conosco então curte aí compartilha com seus amigos e até a próxima a gente tá indo o nosso próximo destino é Urubici fica com a gente em que lá ó é cheio de coisa legal e aí